O sol é que alegra o dia, pela manhã quando nasce. Ai de nós o que seria se o sol um dia faltasse? Além do rancho grande, além do rancho grande, além onde eu vivia. Estava uma margarita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia. Eu não sou do rancho grande, mas saí-lhe pra namorar. E os corpos que eu acender, alguém ousar-me apagar. Além do rancho grande, além do rancho grande, além onde eu vivia. Estava uma margarita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia. Sou homem que trabalha no campo e sem ter preguiça. Corto a lenha, em fardo, a palha. Estava uma margarita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia. Estava uma margarita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia faltasse? Estava uma margarita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia faltasse? Estava uma margarita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia. Estava uma margarita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia faltasse? Obrigada. Obrigada. Obrigada.